Olha, chegou o fim de semana Vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça Vou cair na bagaceira Saí com meus amigos A perdido da mulher Chamaram o amigo Pio E partiu pro cabaré Chegou o fim de semana Vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça Cair na bagaceira Saí com meus amigos A perdido da mulher Chamaram o amigo Pio E partiu pro cabaré Bora, 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 bora Amigo Pio, bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Que se não vai ser meu Sou o goleiro Que se pique o que dá S10, revoada Vamos ver com o sonho Vamos dar de novo O bebe, o bebe, o bebe, o bebe O bebe, o bebe, o bebe Que se não vai ser meu Sou o bebe, o bebe Olha, chega o fim de semana Vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça Cair na bagaceira Saí com meus amigos A perdido da mulher Chamaram o amigo Pio E partiu pro cabaré Chegou o fim de semana Vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça Cair na bagaceira Saí com meus amigos A perdido da mulher Chamaram o amigo Pio E partiu pro cabaré Bora, 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 bora Vindo, bora, bora, bora Bora, Daniel Bora, 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 bora Vindo, bora, 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 bora Que se não vai ser meu Sou o goleiro Sou o bebe A sorra do baredão Que se não vai ser meu Oh, bebe, o bebe, o bebe Que se não vai ser meu Sou o goleiro Sou o bebe Chama na pressa Bora, bora, bora Sou o bebe O som não pare não Bora lá, senhor caminareiro, negão Chama Bora, viu? Bora, viu?